Obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, gostaria de começar por saudar o PCP e o Bloco de Esquerda pelas iniciativas que trazem a debate. O projeto de lei do PCP avisa proceder à 2ª alteração à Lei 107 de 2009, de 14 de setembro, que regula o regime processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança social, limitando as situações em que é possível levantar autos de advertência e conferindo natureza de título executivo a todas as decisões condenatórias da ACT. O Governo do Partido Socialista encontra-se empenhado em reforçar os mecanismos de combate às modalidades precárias de emprego e a todas as formas de dissimulação do contrato de trabalho. Com efeito, procedeu-se ao reforço da capacidade inspetiva da ACT, com o lançamento de um concurso para 89 inspectores e no Orçamento do Estado para 2017, aprovado pela Lei 42 de 2016, de 28 de dezembro, foi introduzida uma norma que autoriza a interconexão de dados entre os serviços da ACT, de segurança social e autoridade tributária, com vista ao reforço da capacidade de intervenção no combate às infrações laborais, designadamente ao uso abusivo e ilegal de contratos a termo e de falsos recibos verdes. Paralelamente, reconhecendo a necessidade de reforçar os mecanismos de proteção dos trabalhadores, sobretudo contra o despedimento no decurso da Ação Especial de Reconhecimento de Contrato de Trabalho, queremos trabalhar em sede de especialidade para encontrar a melhor solução para reforçar a execuabilidade das decisões condenatórias da ACT. É o que faremos com o PCP, tornando mais fácil o combate às situações de precariedade no setor privado. O projeto de lei do Bloco de Esquerda aprofunda o regime jurídico da Ação Especial de Reconhecimento da Existência de Contrato de Trabalho, instituído na Lei 63 de 2013, 27 de agosto, e alarga os mecanismos processuais de combate aos falsos recibos verdes, e todas as formas de trabalho não declarado, incluindo os falsos estágios e falso voluntariado. É também um combate para o qual contam com o Partido Socialista. Num dos grupos de trabalho constituído para afundar esta temática, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Governo, já chegaram a um acordo para rever a Lei 63 de 2013, como aliás está escrito no Orçamento de Estado para 2017. Em linha com as conclusões desse grupo e do trabalho desenvolvido nos últimos meses, iremos agora trabalhar em conjunto na especialidade para um texto conjunto subscrito pelos dois partidos que concretiza estas alterações e reforce o combate à precariedade. Como já foi referido, a Lei 63 de 2013 resultou de uma iniciativa de cidadãos dinamizada pelos precários e flexíveis, que criou um procedimento administrativo a adotar pela ACT em caso de verificação de utilização indevida do contrato de prestação de serviços e uma nova ação especial no Código de Processo de Trabalho, a ação de reconhecimento da existência do contrato de trabalho, interposta pelo Ministério Público, de natureza urgente e com impulso oficioso, desonerando assim o trabalhador do impulso processual. Este regime legal já permitiu, pelo menos até 31 de julho de 2016, a regularização de um significativo conjunto de falsos recibos verdes. De acordo com dados disponibilizados pela ACT e na sequência de várias ações inspetivas, foram detectados 2.740 trabalhadores em situação irregular, tendo sido regularizadas ainda na fase administrativa 913 trabalhadores, o que corresponde a cerca de 33% dos trabalhadores detetados em situação irregular. Queremos ir agora mais longe e em 7 comissão trabalharemos com os partidos que apoiam esta solução governativa para encontrar uma solução jurídica adequada e célere ao problema que pretendemos acautelar. Termino dizendo que neste combate o PS está e estará sempre presente. Obrigada.